Olá galerinha do canal! Lendo Serralheira aqui mais uma vez fazer aquele vídeo pra vocês Aquela dica aí hoje sobre Como fazer suporte pra colocar calha Na biqueira da casa pra água não cair Dentro do terreno alheio Ou mesmo na frente da casa aí Você pode desviar ela pra cair tudo em um só lugar Então galera Tá aqui o suporte Essa dobrinha aqui Tipo a mão francesa Essa parte aqui vai no caibo E essa parte aqui redonda é o suporte A gente vai pegar aí o cano O cano de 150mm O cano PVC, aquele cano branco Com aquele azul Você corta ele bem no meio Faz aí as duas bandas E coloca aqui nesse suporte Fica um em um caibo Deixa outro caibo, coloca outro E o jeito que você quiser colocar aí Vai ficar bacana Esse suportezinho aqui ó Feito na barra de meio serralheiro Que é de meia polegada Para um oitavo E feito no vergalhão De um quarto Fica bem barato E fica bom Pra colocar aí Pra botar a calha Aí na sua casa Vou mostrar pra vocês Verem aqui como é que ele fica no caibo Vou procurar ali um caibo Vou colocar ele Pra vocês verem como é que fica Vamos lá Galera aqui é o seguinte ó Aqui o caibo E aqui é a ponta da tira Essa peça tem dois buracos Aí ela vai parafusada aqui ó Parafusada não É Pode ser até pregada Ó Tem regulagem Parafusa no caibo aqui E o cano vai aqui dentro O cano vai Aqui pessoal ó Entendeu? A imagem não está muito legal Porque o sol está muito quente Sol quente aí lá está Sol frio e acaba escurecendo a imagem É assim galera Vou mostrar ele aí O detalhe dele aí Certinho da cama Vou procurar aqui um lugar melhor É o seguinte ó Ele é feito aqui ó Só a voltinha Esse ferro aqui direto Dá um pinto de solda aqui Outro pinto de solda aqui E a barrazinha soldada aqui E aqui Beleza galera Valeu Foi um prazer fazer mais vídeos aí para vocês Se você não é inscrito Se já não é ajudado Se tiver de ajudado aí Se inscreve no canal É nóis Até o próximo vídeo